Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Filipe e hoje eu trago-vos a minha opinião do livro Anos de Luz de Carmen Garcia. Este é o livro de estreia de Carmen, uma autora portuguesa. Ela também tem um blog e uma página no Instagram, cujo título é A Mãe Imperfeita, onde ela partilha a sua jornada com os seus dois filhos. Este livro foi a sua estreia no mundo do romance, no mundo da ficção e eu confesso que o que me chamou logo a atenção nesta obra foi a capa. Ele tem realmente uma capa lindíssima, com promenores mesmo muito belos. Depois, quando eu li a sinopse, a história cativou-me, chamou-me mesmo muito a atenção e eu precisei comprar logo na mesma semana. Entretanto, eu li este livro no mês de novembro. Já queria ter feito a opinião cá para o canal, mas realmente o tempo foi muito escasso. Mas este livro eu não podia deixar de partilhar convosco o que é que eu achei desta leitura. Mas antes de passarmos à minha opinião, tenho uma mensagem da Carmen. Eu contactei através do Instagram e ela foi muito querida, foi muito simpática. Enviou-me então um vídeo para aqui, para os seguidores do canal, para vocês em primeira mão saibam o que é que ela pensou quando estava a escrever esta obra e o que é que ela pretendia com o seu primeiro romance. Então, ah lá, aqui estou eu com um ar assim muito cansado para vos falar um bocadinho do meu mais novo. Eu não sei o que é que ela vai dizer sobre ele e confesso que estou na expectativa. O que eu quero dizer essencialmente é que estou orgulhosa. Podem classificá-lo como um fastbook, eu sei que classificam, mas ainda bem que o classificam porque é mesmo isso que eu leio. É um livro que se lê depressa, de consumo rápido e ainda bem porque eu acho que isso é um bom sinal. Nunca foi o meu objetivo escrever um livro demasiado denso, demasiado com um nível, para um nível intelectual demasiado alto. Não era isso que eu pretendia de todo. Pretendia um livro que fosse simples, que fosse de leitura rápida, que nos agarrasse. No contexto de fastbook, eu estou orgulhosa dele. Acho que está bem escrito, acho que tem uma boa história. É o primeiro de trilogia, o segundo terá um desenvolvimento maior. Este também foi um bocadinho a palpar terreno. No fundo, é mais uma história de amor, não é? Evolve um bocadinho de ficção científica, um conceito de distopia, é assim, mais distópico. Tem muito erotismo, é verdade. Eu tive cuidado para não roçar a linha que separa o erotismo da pornografia e acho que conseguia-se equilíbrio. Mas no fundo, no fundo, é mais uma história de amor, com muita coisa a acontecer por trás. Mas é isso. Eu estou orgulhosa dele. Não sei o que é que vocês acham, não sei o que é que vão achar. Mas estou muito curiosa por ouvir o que ela vai dizer e aquilo que vocês vão comentar também. Já sabem que eu estou aqui, estou disponível para ouvir todas as vossas críticas e opiniões. E é branco. Não é só isso. Olha, comprem. Comprem porque eu acho que não se vou arrepender. Obrigada, Carmen, pelas tuas palavras, pela gentileza de teres enviado este vídeo. Então, eu vou-vos começar. Então, vamos lá a falar sobre o que é que se trata esta obra. Este livro, como a Carmen nos explicou, ele é um romance e também mistura um pouco de distopia com fantasia e ficção científica. Foram estes ingredientes que me cativaram desde o princípio e fizeram-me ficar presa a esta história. Como vocês conseguem ver, ele é um livro bastante pequenino. Ele tem cerca de 211 páginas e lê-se mesmo muito rapidamente. Então, este livro contando-se a história de Leia, ela é uma princesa do planeta Vorik que aos 21 anos é enviada para a Terra para cumprir o seu destino. Casar com o príncipe terrestre, o príncipe Arthur, e assim cimentar as relações de paz entre os dois planetas. O planeta Terra e o planeta Vorik, de duas galáxias completamente diferentes, estão em guerra pelo menos há três séculos. Então, a Leia, desde o berço, ela sabe que é a sua missão casar-se com este príncipe. Ela tem dedicado toda a sua vida a estudar os costumes do planeta Terra, como é que são as pessoas, como é que é esta civilização, como é que eles se comportam. Então, nós vemos que esta princesa, ela tem um pesado fardo nos seus ombros. Ela é enviada para a Terra apenas com uma acompanhante, a Zira. Nos primeiros capítulos é-nos apresentado a história destes dois planetas. A Terra está super populada e com baixos recursos. Então, os habitantes do planeta Terra embarcam para além da Via Láctea à procura de novos planetas para habitar e novos planetas para poder usar os seus recursos. Aí eles vão encontrar o planeta Vorik, planeta que, apesar de ter menos população, é um planeta que está muito mais avançado a nível científico, a nível de armas, a nível de recursos e inicialmente os terrestres vão tentar manter uma relação de amizade, uma relação de paz. Muito rapidamente as coisas acabam por descambar e os terrestres vão tentar colonizar este planeta. Eles não contavam que realmente estes habitantes são habitantes muito mais desenvolvidos e não lhes facilitaram nada às coisas. Depois de séculos de guerra, a população de ambos os planetas está reduzida para menos de 10% da população inicial. Na Terra, a população concentra-se no continente europeu, que agora chama-se Pangeia. E em Vória, a população está a viver a isla. Então nós vemos que é fundamental que estes dois planetas terminem com esta guerra, uma guerra que trouxe muitos estragos a toda a população e ao planeta em si. Então nós vemos que sobre os herdeiros do trono recai, então, o fardo de cimentar as colações de paz através deste casamento entre vorianos e terrestres. Ali, logo que chega à Terra, destaca-se completamente dos terrestres. Ela é muito alta, sem a pele clara, os cabelos muito negros, tem o sangue prateado e ela possui uns olhos muito incomuns de cor violeta. Enquanto nós vemos que esta princesa vem com muita seriedade cumprir o seu destino, nós vemos, por outro lado, que o Príncipe Arthur está completamente descontente com o seu destino. Ele não quer nada casar-se com esta mulher. Ele, inicialmente, é bastante arrogante com ela, bastante mal-educado. Trata-se muito mal. E nós vemos que a Princesa Lia tem uma recepção muito fria por parte do Príncipe Arthur. Então, a Lia foi criada num planeta completamente divergente da Terra. Em Vori, as pessoas contraem casamento, nem se através de compatibilidade científica, é compatibilidade a nível dos genes. Não existe uma reprodução pelas vias normais. Cada casal tem um filho e uma filha. E isto é através de inseminação em laboratório, inseminação artificial. E, realmente, para esta princesa chegar a um planeta onde as pessoas são muito sentimentais, onde vai encontrar pessoas que se regem muito pelo coração. A Lia vai encontrar um Príncipe que não está disposto a ceder aos seus costumes, mas não está disposto a ceder à maneira como é que são feitas as coisas no planeta Vori. Ele quer casar e viver à maneira humana. O livro está narrado através das duas vozes, da Lia e do Arthur. E eu achei que a Carmen fez um excelente trabalho. No início de cada capítulo, nós temos quem está a narrar aquele capítulo. E, sinceramente, eu não precisava da distinção, porque, realmente, a Carmen, a maneira como ela escreve, nós conseguimos perceber muito bem, pela maneira como ela fala as expressões, quem é que está a narrar aquele capítulo. Bem, o essencial que vocês precisam mesmo saber é isto. É uma história de ficção científica, é uma história de fantasia, tem o romance, tem o mistério, e eu confesso que eu preciso do segundo livro. Carmen, já sei que a Carmen este vai ser o primeiro numa trilogia. Fiquei super ansiosa, quero mesmo muito ler a continuação. Como vocês devem ter percebido, eu gostei mesmo muito desta leitura. Gostava que o livro fosse maior, gostava de saber mais coisas sobre estes planetas. Gostava de saber mais coisas do dia-a-dia destas duas personagens. 200 páginas não foram o suficiente para matarem a minha curiosidade. Mas estou mesmo muito contente, então, que vai haver uma continuação e logo que sai o segundo livro, eu vou estar lá para comprar. Para todas as pessoas que gostam de histórias de ficção científica, com romance, com uma distopia, com alguma fantasia, eu recomendo este livro. Também para as pessoas que querem apostar mais nos escritores portugueses, que querem ler mais autores nossos, aqui está uma excelente escolha, Ângeles de Carmen Garcia. É um livro pequenino, é um livro que se lê muito rápido, mas é um livro que nos cative, é um livro que nos surpreende. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado destas opiniões. Espero que vocês fiquem interessados em ler esta obra. Deixem-me cá em baixo nos comentários, se vocês ficaram curiosos. Se vocês comprarem este livro, não se esqueçam de partilhar no Instagram e me marcar, e marcar também a Carmen, para que nós possamos repostar as vossas histórias e também repostar as vossas publicações. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, não se esqueçam de subscrever ao canal, e eu vejo-vos então num próximo vídeo. Adeus!